Salve pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Ferres, espero que vocês estejam escapando e hoje eu vou falar do show do Titãs. Se você não foi ainda ou não conhece o Titãs, eles fizeram um reencontro agora, juntou toda a formação original, menos, infelizmente, um deles faleceu aí no acidente trágico, no atropelamento aí, que fica até a lição pro pessoal aí, que fica correndo muito de moto, acelerando muito, respeitar o pessoal que caminha, que faz sua caminhada, isso a gente vê direto por aí, né? Mas não vamos falar dessas músicas impressionantes que eu vi ontem, foi sexta-feira agora no show, no Allianz Parque, certo? Um show incrível, que eu não achava que eu ia escutar essas músicas novamente, né, mano? Eu fui em centenas de shows do Titãs, na época que eles estavam com a formação clássica aí, total, mas depois eu falei, mano, não vou ver essas músicas nunca mais, a carreira dos caras consolidada, Nando Reis, Arnaldo Antunes, o Tony Bellotto, todo mundo com sua carreira aí, o Tony Bellotto continuou com o Titãs, né? Com o Branco Melo e tudo, então, eu falei, ah, mano, já era no Sérgio Brito também, eu falei, não vou ver essa formação mais de novo, mas tive o privilégio de ver ontem, beleza? Inclusive, hoje eu tô gravando esse vídeo com o meu boné aqui, ó, Discurso de Pobre, Banda da Quebrada, 30 anos que existe essa banda, se você não conhece também, vai lá dar um Google nessa banda aí, escuta no Spotify, eles me deram esse presente aqui e tocaram na loja da Onda Sul na exposição, beleza? Vale a pena ver o trampo dos caras também, certo? E, ó, além disso tudo, vamos lá, Titãs, mano, é uma banda clássica brasileira que, mano, sei lá, tem dezenas de dezenas de sucessos, né? Eu tenho alguns vinis aqui, ó, eu tenho todos os CDs também, mas os CDs eu resolvi não pegar não, porque senão vai ficar uma bagunça aqui no vídeo, Cabeça Dinossauro, Televisão foi um clássico deles, né? Cabeça Dinossauro também foi outro clássico, aqui eles flertaram mais com o movimento punk, tá ligado? Beberam muito dessa fonte do movimento punk também, né? Inclusive, um dos produtores dos discos mais emblemáticos, que é do Inocentes, foi o Branco Mello, né, mano? Então, ó, Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas também, outro clássico do Titãs, em vinil, beleza? Aí temos, tudo ao mesmo tempo agora, que eles usaram pra fazer o nome da turnê, né? Todos ao mesmo tempo agora, beleza? O Blazki Blom, que é outro clássico também do Titãs. Rapaz, não saiu uma safra de disco ruim. Aí eles lançaram o Go Back, que tem aí os quatro integrantes pequenininhos, ó. Que é sacada também, certo? Eu meti um baricalte aqui no meio, aqui não sei porquê. Meti um baricalte no meio dos Titãs. E tem, mano, muito mais disco. Aí depois cada um fez uma carreira solo. Essa aqui é uma parte da carreira solo do Arnaldo Antunes. Todo mundo sabe que eu sou muito fã do Arnaldo Antunes. Tem até uma tatuagem dele, beleza? Esse aqui se chama disco, né, mano? É um vinil muito bonito, mano. Olha isso aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. O pessoal das bandas aí falou pra mim mostrar mais os discos, falar um pouco das bandas. Aí tem o nome, que é o que me trouxe pra poesia concreta, certo? Do Arnaldo Antunes. Ou seja, pessoal, uma banda que, assim, tem todos os motivos pra poder voltar e você ir lá ver o show. Eu sei que os ingressos de show ultimamente no Brasil, o bagulho tá louco, tá ligado? Eu sou contra também o preço que tá os shows. Mas eu fui tendo uma conversa com o cara no Uber e o cara falou Ah, mas artista nacional, cobrar isso aí é foda. E aí também eu não posso concordar, né, mano? Por que que só estrangeiro vale? Estrangeiro vale? Não, porque o cara pega um avião, o cara separa na data. Mano, o brasileiro sobrevive, velho. O cara sobrevive ao esquecimento. Porque, vamos falar a verdade, o tanto de bandas boas que existem, o tanto de projetos solos que existem, as pessoas vão esquecendo. E o Titã se manter relevante esse tempo todo. E voltar do jeito que eu vi lá, mano, é muito impressionante, pessoal. É muito impressionante. E aqui a gente também pode guardar uma reflexão pra o que é palpável, o que é cultural, o que é com letras boas, sobrevive, mano. Entendeu? Quantas bandas de plástico já passaram por aí e já foram apagadas. E ontem eu vi o Allianz Parque lotado, estrumbado, tá ligado? Pra poder receber o Titãs em São Paulo, na terra deles. Não se fala que Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Não foi o que eu vi lá, mano. Eu vi as pessoas, assim, extasiadas. Era uma velha arada pra todo lugar que eu passava. E eu fiquei com a dor na perna tremenda, né, que eu tô me recuperando lá da lesão. Aí eu sentava um pouquinho, era socorrido no posto de saúde ali do lado, tomava um remédio e voltava pra ver o show. Velho é foda. Eu até trombei o João Gordo lá. Salve, João. Não pude ficar do seu lado ali. Você também tava de muleta, né? Mas eu fiz a imprudência de ir sem muleta e sem a joelheira. Porque eu falei, mano, eu tô me recuperando. Então vai criar músculo se eu ficar. Rapaz, me lasquei. Porque eu não deveria ter ido sem a muleta nem sem a joelheira. Hoje eu vou no almoço ali de um parceiro meu, do dia aniversário. Depois a gente faz um vídeo sobre isso. E eu vou com a minha joelheira e vou com a minha muleta. Porque senão, mano, eu não vou aguentar mesmo. Até recuperar tudo e tomara que um dia recupere total. Embora o LCA não recupera o nervo lá. Bom, mas enfim, essa é outra ideia. Vamos fugir da ideia, não. Bom, a relevância das letras, mano. A contundência das letras. E assim, o protesto também, né, mano? Que os caras bebeu muito do movimento punk. O Titãs foi um grupo criado ali no Colégio Equipe. Tá ligado? Um colégio que eu também, aqui em São Paulo, que eu tive a oportunidade de tocar na equipe com os África Brasil. No comecinho da minha carreira ali, os África Brasil, o grupo do Gaspar. Falou, me chamou. Eu tinha um grupo chamado Outra Versão. Era eu, o Sout, o Joab e o A3. E a gente foi chamado lá. Ele falou, não, vai comigo lá. Vocês fazem a abertura do show. Tá ligado? Lá no início dos anos 2000 ali. E eu toquei na equipe também. Esse colégio, eles estudavam lá. E eles se encontravam lá. Mas cada um tinha um núcleo de musical. O Arnaldo Antunes já mexia com poesia. Ele tinha um outro grupo lá. Que era mais artístico, assim, voltado pro teatro. E no final eles se juntaram. Deram certo e montaram o Titãs. Hoje cada um tem uma carreira solo muito importante. Tá ligado? Com destaque pra carreira do Arnaldo Antunes mesmo, né? E do Nando Reis. Tá ligado? Outros foi pra televisão. Tá ligado? O caso do Paulo Micos, que foi pra televisão. O Sérgio Brito e o Branco Mero continuaram no Titãs com o Tony Bellotto. E fizeram uma tria de lá. Os três. Continuaram a carreira também fazendo shows. Mas o impacto de você ver as músicas clássicas e todo mundo ali, mano. Tá ligado? O Liminha, né, mano? Que é o oitavo Titãs. Sempre falaram que era o nome Titãs. Hoje é o oitavo Titãs. Tava no palco também. Produtor monstro. Que produziu a maioria dos discos de Titãs. Acho que todos, inclusive. Aqui ainda tá faltando o Titonomáquia. Que é um dos discos que eu acompanhei toda a turnê do grupo na época. Gastei todo o meu salário trabalhando em padaria. Acompanhando a turnê dos caras. Tá ligado? E assim, realmente, pessoal, é uma experiência incrível, mano, você nesse show. Porque são todas as músicas clássicas passando assim em sequência. Tá ligado? E um clima legal de amizade. Todo mundo na formação ali original. O Arnaldo no mesmo lugar junto com o Branco Mello que eles faziam no começo do Titãs. O Sérgio Brito. Todo mundo cantando as suas músicas. Passando pelos discos, né? Pela discografia. E eu fiquei muito feliz, mano. Foi muito bom. Fui com a Elayne aí, minha esposa. E também lá o Igor Moraes. Também a esposa dele. Também a pessoa da agência. Um monte de gente legal lá. E também é uma velharada danada, mano. Tá ligado? Também escritor. O Bressani tava lá também. Também um monte de gente. E também um monte de gente do canal. Vocês do canal são roqueiro, hein, meu Deus? Olha só, vocês, vocês. Um monte de roqueiro lá. Pô, a Ferreza acompanha o canal. Pessoal da segurança. Pessoal da polícia militar. Vocês acreditam, mano? No portão, os polícias militares. E aí, o canal? Falei, eita, poxa. Agora eu tenho que prestar atenção do que fala mesmo, né, mano? Mas os caras da... Tinha os caras da Força Tática também. Tinha o pessoal que vendia água. Que me abordou. E até o pessoal da enfermaria lá, que me socorreu também. Também gosta do canal. Então, mano, pra todos vocês aí um abração. É claro que lá no meio do show deu pra abraçar todo mundo. Mas a gente sempre tava se cumprimentando com aquela ideia. E algumas músicas eu vi pela metade. Porque os caras vinham falar dos assuntos. O que quer aqui no canal. O que não quer. O que espera desse novo semestre, né? Que eu anunciei o novo semestre. Inclusive, anunciei a última temporada do Avesso. Foi pro Paulo Galo. Certo? Agora a gente vai reestruturar tudo pra ver o que vai fazer nesse segundo semestre. Eu também fiquei de anunciar aí o meu desligamento aí do Flow. Né? Dos estúdios Flow. Então, assim, a gente trabalhou um ano e meio lá com os caras. Honrei o contrato. E agora eu vou fazer minha caminhada como sempre foi. Beleza? E quero agradecer a toda a equipe aí que se dedicou no canal. Certo? Mas agora é isso, né, pessoal? Vocês sabem. A gente faz a lâmpada girar. Tem um monte de gente que depende da gente. Um monte de profissional. E as coisas tem que dar certo também em certo nível. Tá bom? Então, vocês que acompanharam a Avesso até agora, muito obrigado. E a gente vai retomar aí. Fazendo algo diferenciado pra vocês. Com mais contundência ainda. Com mais qualidade ainda. A meta é sempre evoluir. Tá bom? Me diga aí. Se vocês foram no Show de Titãs. Se vocês estão entusiasmados com essa nova turnê. Se vocês chegaram a acompanhar pelo menos pela internet. Ou o Burburinho e tal. Ou foram no Show. E deixe seus comentários aí. Tá bom? E não esqueça de seguir lá o Discurso de Pobre e as Banda da Quebrada também. Tamo junto.